E agora aqui no centro de Ponta Grossa nós vamos fazer a entrega do nosso quarto prêmio do último domingo. Esse carro maravilhoso Fiat Fastback e mais 60 mil reais que saiu para a feliz ganhadora do bairro de oficinas, a senhora Edith Delinsky, que está aqui comigo com a família, num sorrisão de alegria aqui só, hein minha amiga? Só, muito, muito, muito feliz, sabe? Eu quero que a senhora conte para o pessoal de casa um pouco da história do seu domingo, que foi maravilhosa. Então, eu estava marcando, marquei os três primeiros prêmios, eu olhei em cima, ele falou Edith Delinsky. E como que ficou o coração nesse momento? Nossa, Jesus é a primeira coisa, eu gritei. A senhora tem um histórico muito lindo, que é per sorte, né? A senhora me contou que sempre participou. Sempre, desde o primeiro dia. E o que a senhora pretende fazer com essa premiação, com esse carro maravilhoso e mais 60 mil reais que vai para a sua conta? Bem, o carro eu vou ficar com ele, né? E os 60 mil eu vou fazer agora o seguro, antes de sair com ele eu faço o seguro e emplacamento essas coisas, né? Aí, minha neta se forma agora em dezembro, dia 15 de dezembro, tem formatura dela. Como que é o nome da tua neta, no que ela vai se formar? Ela vai se formar em medicina. Vai ganhar festona de formatura da avó. Agora, com certeza, sabe? E agora o momento mais especial, que é a entrega da chave do carro. Vamos lá, que é agora! Ganhou! Lindo carro! Muito obrigada a todos, tá? A vocês. E colaborando também com a PAI Brasil, né? Isso faz a gente feliz também. O que a senhora tem a dizer agora que a senhora faz parte da família HiperSort? Qual o recadinho da HiperSort? Diga, eu vou continuar uma hora vem. E tá aí com a família, com o cheque em mãos, com a chave do carro. Mostra pro pessoal de casa. E agora nós vamos ver os ganhadores do Giro da Sorte do último domingo. Comprando HiperSort e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a PAI Brasil. Realização, capemisa, capitalização.